... Continuando a correção da tarefa, galerinha, página 5 do volume 2, exercício 6, dizia o seguinte O perímetro é a soma dos lados de uma figura, isso a gente já sabe a tempo Qual será o perímetro de um triângulo equilátero cujos lados tenham 32,5 cm cada? 32,5 cm Claro, se o triângulo é equilátero, todos os lados têm 32,5 cm Ou eu soco esse número 3 vezes, ou eu multiplico ele por 3, que é muito mais prático O perímetro fica igual a 3 vezes o valor de um lado Vou ali no rascunho fácil, 32,5 vezes 3, 3 vezes 5, 15, 6 mais 1, 7, 3 vezes 3, 9 Com a vírgula, perímetro igual a 97,5 cm só, tá galera? Quadrado é para a área Beleza? Questão 7 agora Esta é uma figura que tem 6 lados, essa agulha Então ele fez ali com essa agulha Todos eles iguais Nela, o triângulo AOB Ele fez um triângulo aqui, AOB O triângulo AOB é equilátero Emédio 84 cm de perímetro Ele está dizendo que esse lado aqui, mais esse, mais esse, que é o perímetro, x mais x mais x, ou seja, 3x, dá igual a 84 Dá para achar o valor do x então, gente? Divide por 3 dos dois lados Parabéns, seu Marcos Divide por 3 dos dois lados Fica 84 sobre 3 84 dividido por 3 2, 2 vezes 3, 6 Sobra 2, sobra 2, abaixo 4, 24 para 3 8, 3 vezes 8, 24 Então eu descobri que cada ladinho do triângulo mede 28 cm Porém, ele pergunta qual é o perímetro do hexágono regular, que é o perímetro da figura toda Parabéns, aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui também, aqui também, aqui também, todos os lados são iguais, né? Cada x decimado, quanto mesmo? 28 Já que eu quero o perímetro do hexágono, e o hexágono tem 6 lados? 28, 16 28, 16 6, 6, 8, 48, que é 4 12 mais 4, 16 168 cm Não entendi, professor, vou explicar de novo O triângulo equilátero, onde tem todos os lados iguais Ele falou que o perímetro do triângulo é 84 Que é 3 lados iguais somados Se eu dividir por 3, eu obtenho 1 lado E como esse lado é igual ao do hexágono E o hexágono tem 6 lados Eu peguei esse lado e multipliquei por 6 Que dá no mesmo que somar 6 vezes Por isso que esse é o perímetro Fala, amigo Eu vou fazer uma pergunta aí, grupo Não, fechou? Era isso a tarefa? Sim Beleza, acabamos a tarefinha E eu vou contar uma coisa pra vocês Pra que vocês possam exercitar Pois é, mas acontece o seguinte Percebeu que no volume 1 No começo da apostila a gente fez todos Aí, de repente, no final nono A gente teve que pular vários exercícios Ou seja, a gente trabalhou melhor no começo da apostila E no final a gente fez mais ou menos É melhor a gente, desde o começo, selecionar os melhores exercícios E só fazer os melhores Às vezes nós vamos trabalhar melhor a apostila E pra quem quiser ser ninja Pra quem quer ganhar 20, 10 mil reais por mês Pode fazer a apostila toda Certo? É isso aí Bom, professor, por quê, professor? Ganha mais quem exercita É óbvio, né, gente? Ou não? Vai ganhar mais dinheiro quem exercitou menos ao longo da vida Claro que não, né? Quem estuda mais Tem uma vida melhor E trabalha menos Isso tá mais do que comprovado Existem várias pesquisas que medem isso Não é o tabaco do Otávio que tá falando isso São os cientistas que já fizeram milhares de pesquisas e comprovam Quem não estuda, se arromba Quem estuda, tem uma vida boa É porque escolhe o que tu quer da tua vida Essa é a parte mais legal Galerinha Não acredito Olha ali ó A soma dos ângulos internos dos triângulos Isso mesmo